Três definições claras que às vezes a gente se confunde, que são medidas, medição e métricas. Medida, então fornece uma indicação quantitativa da extensão, quantidade, dimensão, capacidade ou tamanho de algum atributo de um produto ou processo. Então a gente verifica aí uma palavrinha básica que é quantitativa, então é de quantidade, a gente vai realmente fornecer alguma quantidade de 1 a 10, de bom, ruim ou médio. Então a medida é uma unidade que você vai utilizar para verificar de quanto até quanto você pode medir o software. Nós temos a medição, que é o ato de determinar uma medida. Então é o ato de você ir, por exemplo, em qualquer coisa que você for medir, o tamanho de uma mesa, você vai lá e pega uma régua e mede o tamanho real daquela mesa. E aqui na qualidade de software da mesma forma. A métrica, então, é a unidade, o valor que vai determinar o tamanho da medida. Então, na verdade, é a unidade de medida adotada. Por exemplo, vamos ver aqui alguns exemplos de métrica. Nós temos altura em metros, uma medida de distância em quilômetros. E no caso do software, por exemplo, a gente quer medir a memória que o software necessita, uma determinada quantidade de memória que ele necessita para executar. Então nós vamos ter medidas, megabytes, gigabytes. Então é a unidade de medida que a gente vai utilizar na nossa métrica para realizar a medição. Quando a gente realiza uma medição, nós temos dois objetivos aí. A primeira é criar uma previsão geral sobre o sistema. O que seria isso? Você, com base em medições anteriores, deve criar um padrão, uma unidade de controle, para que você possa saber se o seu software está dentro da média ou não. Por exemplo, o software anterior teve uma quantidade total de 20 erros. Com base nisso, nessa média de erros, qual é a previsão do software atual? Se ele tiver 40, é sinal que ele já está acima da nossa média. Então, alguma coisa aí tem errado. Então nós temos que rever o processo de qualidade. O outro parâmetro aí que nós temos é identificar componentes anômalos. O que seria isso? Você aplica métricas, por exemplo, em todos os módulos do seu software, para identificar qual módulo tem um nível maior de complexidade. Então a métrica vai determinar qual módulo é mais complexo. E com base nesse valor, você então concentra os testes nesse módulo mais complexo. E aí você acaba trabalhando mais naquele componente de software onde há mais probabilidade de acontecer o erro. As métricas de software podem ser de dois tipos, as diretas e as indiretas. Então as métricas diretas, elas são feitas, a medição delas, através de atributos, de custo, de número de linhas de código, de número de páginas e capacidade de memória que o software venha a utilizar. As métricas indiretas são, três exemplos básicos, funcionalidade, confiabilidade e complexidade. Então a gente pode observar aí que essas três métricas aí, a gente não tem como dizer a complexidade de um sistema é oito. Só se a gente definir uma escala de zero a dez. Mas geralmente você, a complexidade, funcionalidade, usabilidade, você geralmente classifica em boa, média ou ruim. Ou em outras classificações que você queira fazer. Não são valores reais que você vai lá e ofere para determinada medição. Então a chamada ISO-IEC 9126. Então essa métrica, ela tem uma característica bastante, essa ISO, ela tem uma característica bastante peculiar, que ela é baseada nos atributos indiretos, como o Fredson estava falando agora. Então ela classifica as atributos, as métricas de qualidade com base em atributos indiretos. Então ela é uma ISO especial, porque dentro das vertentes da ISO 9000, ela é então específica, uma normativa específica para produtos de TI. E tem como, a característica então, estabelecer as métricas de qualidade de software que nós vamos utilizar. Sendo que essas métricas, elas venham-se em valores aí, métricas indiretas. Então não são valores que podem ser quantificados, mas são valores que determinam, de uma maneira geral, a qualidade de um software. Essas métricas indiretas, a ISO-IEC 9126, ela classifica as nossas métricas indiretas em métricas externas, métricas internas e métricas de qualidade de uso. Sendo que as métricas internas são medidas estatísticas aí, que nós temos no nosso processo de desenvolvimento. Elas são intrínsecas ao processo de desenvolvimento. Estão localizadas no decorrer do desenvolvimento, processo de codificação, documentação, testes. Estão na parte concentrada no desenvolvimento mesmo do produto. Já as métricas externas, como a gente vê, elas são concentradas então no comportamento do software. Ou seja, elas são, os atributos dessas métricas são estipulados quando o software é executado. Baseado nas necessidades do usuário, por exemplo. Então são métricas externas ao processo de desenvolvimento, mas não menos importantes. Porque a gente sabe que atender aos requisitos do usuário é um grande ponto de qualidade aí da nossa gestão da qualidade. A próxima, ainda temos mais uma métrica que é a qualidade de uso. O que seria isso? A qualidade de uso é determinada então pela percepção do usuário. A facilidade de uso, a facilidade de aprendizagem, a usabilidade. Então são essas métricas que determinam a qualidade nesse quesito. Então qualidade no processo influencia diretamente na qualidade do produto. Importante a gente salientar. Ela influencia, mas ela não garante a qualidade do produto. Então a influência da qualidade no processo, a gente tem um processo qualificado ali ou certificado em alguma norma, não quer dizer que o nosso produto vai ter qualidade. É lógico que se você utilizar qualidade no levantamento de requisitos, nas reuniões que você tem com o cliente, na análise do software, no projeto do software, no desenvolvimento do software com eficiência no código-fonte, nas consultas ao banco de dados, tudo sendo de forma eficiente, todos os processos todos tendo comunicação entre eles, é lógico que isso vai influenciar e muito para que o produto chegue perto da perfeição no que diz respeito à qualidade. Mas ela não garante, é importante a gente salientar isso. A qualidade no processo não garante a qualidade no produto. E ao contrário também é verdade. Quando você tem qualidade em um produto, não quer dizer, uma coisa não diz a outra, não traduz a outra, uma qualidade no produto não quer dizer que o processo de desenvolvimento daquele produto foi feito com qualidade. Ele pode até ter sido feito. É uma grande, tem uma grande chance do processo todo ter sido feito com qualidade. Mas não garante nenhum e nem outro, nem indo, nem vindo, nem do processo para o produto, nem do produto para o processo, que os dois foram feitos com qualidade. Influencia, mas não garante. Os atributos chaves da norma ISO-IEC 9126. Ok? Então, os principais atributos que ela tem é funcionalidade, confiabilidade, usabilidade, eficiência, manutenibilidade e portabilidade. Então, ela está dividida em quatro partes aí. A primeira é a visão geral das métricas, então ela te dá uma introdução geral de como que ela trata as métricas de qualidade de software, o porquê que ela trata, qual o relacionamento entre as métricas de software e as outras partes tratam de atributos distintos. Por exemplo, vamos ver aí no nosso slide. A gente tem a 9126, dígito 2, tratando as métricas externas ao software. A 9126, tratando as métricas internas. E a 9126, dígito 4, tratando a qualidade em uso. Ok? Então, a gente tem essas quatro partes aí. E a gente vai tentar ver essas três, a 9126, 2, a 3 e a 4, de forma específica agora. Ok? Então, vamos ver os atributos externos. Como que a gente vai medir esses atributos externos, conforme a norma 9126? Então, vamos dar uma olhada aí? Então, atributos externos usados para avaliar o produto através de medições baseadas nas necessidades do usuário. Então, o que acontece? Os atributos... Os atributos...